Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Ah, tô cansado, caralho. Eu tô exausto também, mas, mano, tipo, a melhor parte, de longe, foi encontrar com a galera. Tinha uma galera que eu tava com muita saudade de rever, né? Como não? É, pra mim, pra mim, eu acho que a melhor parte foi conhecer o filme e o Gabs. É, conhecer também a galera, o Kaju, mano. O pessoal imaginava, né? É, mas eu ouvi, eu ouvi a cara do Gabs, meu Deus, vai me estupar. Não tô certo. Ah, queria. Entendi, o quê? Pelo menos eu pude olhar nos olhos do Kaju e fazer um meme com ele também, Kaju, por que você tá falando? Ai, o melhor, o melhor foi nem o ingresso, o melhor foi nem o ingresso se tá escrito Kai Henrique Rodrigues Ney, né? Nossa, não, eu não conheço, não conheço. Ai, o Kaju ainda, quando eu pedi pra ele me mandar a foto lá dos dinossauro, eu falei, ah, pô, me manda uma mensagem pra te acionar. O que que você acha que eu mandei de mensagem? Ah, não. Ele mandou mesmo. Kai Henrique Rodrigues Ney, eu não conheço. Eu conheço. Pô, mas foi, na moral, eu digo disparado, foi a melhor BGES que eu já fui de todas, disparadamente, né? De longe mesmo. Nossa, muito caro. Ai, esse BGES foi legal, mano. Eu não sei nem como é que eu tenho voz ainda, na realzinha. Mano, eu achei que eu ia chegar em casa sem voz nenhuma, porque eu tava bem errando na BGES, velho. Eu tava fazendo muita merda, velho. Ah, a BGES chuta o pau de velho. Até o Bruno eu beijei de novo, foda-se. Uau, o Fogo Suruba, o Fogo Suruba, abraço lá, tava todo mundo louco, velho, velho, beijer. O Zerão, né? Não, o Zerão faz lá de Gecko. O Zerão... Nooossa, o Zerão! O Zerão também beijou alguém. Eu não vou dizer quem, mas começa com o Bruno. É, mano, é mais fácil falar quem não beijou, né? Toma beijou o caju. Ei! Ah, mano! Caralho, eu quase esqueci de contar uma coisa inusitada, velho. Quem viu o pica-pau aqui vai lembrar dessa. Mano! Sensacional. Genial, velho. A gente viu um cara que fez cosplay do puxa-frango do pica-pau, velho. Mentira. Puxa-frango. Perfeito. Puxa-frango, cara. E ele ainda olhou pra gente. Ele fez as garrinhas. É, ele olhou pra gente e só fez isso aqui, ó. Fez as garrinhas. Fez só as garrinhas. Mano, a gente tirou foto com ele, tiramos foto com o Sgid. Foi muito bom, cara. Cara, eu falei, mano, não é possível, mano. Tiramos. Foi, agora eu não sei com quem que tá essa foto. Com alguém tá. Muita gente tirou. Por isso que eu quero todas as fotos, velho. Sem exceção. Mas com o Sgid, a gente tirou foto com o Sgid. Ó, o pessoal que foi na BGS lá com a gente aí. Se tiver foto com mil gabis lá, vocês mandam. É, eu já dei a ideia pro Gui já de fazer um grupo. Pra todo mundo compartilhar todas as fotos que tirou. Porque é mais fácil, velho. Ai, mano. Tá super vindo. Se não, fodeu, velho. Também não, não tem nada a ver com isso. Valeu, hein, idiota qualquer. Tamo junto. E aí, Sgid, tiramos foto com você. Tavamos falando isso agora, velho. É verdade. Mano, dois dinossauros gigantes. Eles corriam assim, velho. Muito bom, cara. É, mas não eram seus parentes, não. Porque eles não eram bichos. A gente perguntou, eles falam que não eram. O Daniel Martim perguntou se vai amanhã. Não vamos. Só fomos hoje, gente. Que a gente ganhou cortesia, tá ligado? É. E olha só. E amanhã, mano. Um dia é cansativo. Imagina aí. Muitas, velho. Muitas. Todos os dias. Nossa senhora. Depois vou perguntar. Depois vou perguntar pro Dominic. Valeu, João. Na moral, cara. Foi épico esse evento, mano. Foi épico. Foi. O Gabs, esse cachorro parece um canguru. Eu não conhecia também. Seus parentes vão dar grana pra vir na GGRF ano que vem. No quê? Que que é isso aí? Ah... PMGeek Festival. Rio Festival, quer dizer. É a BGS do Rio de Janeiro. Depende. Você vai me ceder um colete à prova de balas... Cara, o máximo que eu posso te... Te doar... É... Nada. Mentira. Posso comprar uma coxinha da Hagatis pra você. Ah, eu aceito, na real. Vou mostrar uma coisa aqui. Calma, Eric. Não sei se dá pra vocês verem, velho. Eu só vou mostrar uma thumbnail de um vídeo que tá aqui no meu celular. Eu acho que eu sei qual que é. Só isso que eu mostro, velho. A única coisa que eu vou mostrar. Pronto. Mas... Melhor thumbnail, velho. Ponto. Caralho, velho. Que? Meu Deus, velho. Eu não vou nem falar quem é, mas eu já sei. Eu já conheço pelos olhares. Eu sei, mano. Tem um olhar muito seduzente. Melhor thumbnail de longe, velho. Não sei se encontraram com o Shota na cama. Tá escrevendo no chat, ó. Se liga, ele tá escrevendo no chat do Discord. Ah, ó o Balmyr. Eu queria ter encontrado o Shota na cama, velho. Ele não tava lá, velho. Não, você queria ter tirado a foto com o Shota na cama. Também. Eu acho que ele vai estar lá só no sábado, velho. Se não é no sábado, é hoje. Tinha estufeira. Ei, Gabs. Qual que o rapaz digitou lá no sábado? O quê? Alô? Eu te espiando a boca. Pô, mano. Não tem como, velho. A gente fez muita merda. Zerão, tu ainda vai ficar mais algum dia em São Paulo? E live de guerra. Quando vai ser? Ah, é que dentro dessa bosta aqui. Daniel, não é o Shota. Não é o Shota. Não é o Shota. Vai ser segredo, por enquanto. É. Quem é o sujeito perguntando? Não, a gente não vai responder. É brother nosso. Ah, tá aqui. É isso que eu tinha que fazer, demônio. O que tem? A gente tirou foto com você lá, Shota. Dois dinossauros de dois metros, velho. Que andava tudo torto. É. Só que eles não eram bichas. A gente perguntou. É. Ou seja, você é o único bicha. GG. Eles não eram bichas. Vocês perguntaram, né? Vocês conhecem os vídeos? Sim, ele é bicho. É, eles quase falaram que os GG eram bichas. Ah, nosso parente bicha aí do Rio. Bicha. É tu navou não, não sei eu não. Davajonas? Não, não teve Davajonas. A galera insistiu, mas eu não quis. Deveria ter, mano. O único que eu queria ter cruzado de novo era o Davajonas, mas não quis. Vi uma galera que eu não me importava. Eu vi a Haru. Não me importei. Mas eu vi ela. Ah, Haru? Passou do meu lado várias vezes. Ah, é verdade. Foi que nem quando eu fui na CCXP e encontrei a Saty. É, encontrei uma galera lá. Aí você encontrou a Saty, aí você foi lá no seu canal e tinha um vídeo da Saty. Tinha sido flagiado. Não tinha canal naquela época. Ô, Pedro Henrique, então. Quando a gente conseguir montar um grupo lá que o pessoal vai divulgar todas as fotos, aí a gente até compartilha, mano. Até lá a gente não sabe porque, mano, foi no celular de um monte de gente, velho. Tá perdido aí, velho. Mas teve fotos, sim. Pelo menos eu fiquei feliz de ter dado tudo certo. Tipo, o Caju ter conseguido vir e voltar. Eu acho que as únicas fotos que eu tenho é minha com o Fer, com o Fênix e com os dinossauros. Que foi eu, o Gabs e o Caju. Eu tenho só essas três aqui, que não foi nem minha do meu celular. O Caju tirou as dos dinossauros e o vovô tirou as do CS lá do Fer. Você disse dinossauros? É, a do Fer foi legal, mano. Eu queria ter teado com o Fênix, mano. Ah, o General do Medo também teve foto com ele. O General é super gente fina, já era conhecedor do Guinness, então ele trocou ideia com a gente de boa, tá ligado? E o Anbuplei, Nelson? É! Quem mais? Mano, o Rua Station, a Tata tirou foto com ele, que ela é muito fã dele. Ela ficou envergonhadíssima de tirar foto com isso. Ah, ela chegou, nossa, o Rua Station tá do meu lado. Ele tava trocando ideia com a galera lá. Ah, mas eu tô com vergonha. Eu olhei assim, não seja por isso. O Gabs é o maior cara de pau, certo? Eu sou o cara de pau mesmo, cheguei com licença. Eu já tinha feito isso com o General do Medo, só que o General, como ele já tava com a gente, eu decidi fazer uma trollagem. Então eu falei, olha, ela tá com muita vergonha, ela quer tirar uma foto com você. Aí ela ficou tentando se esconder. Aí a gente chegou e falou, mano, trola, velho, chega lá. Aí, tipo, dá um susto nela, fala que quer tirar foto, sei lá. Aí ele chegou, tipo, ele, oi! Ai, meu Deus. Ela gritou. Aí a gente tirou foto com o Felipe Neto também. Não. E o Zongado? E o Monerq também. O Monerq? O Monerq. É... Mano, na moral, velho. A gente tá destruído. É o mercado. Tamo muito fodido. Valeu, Daniel. Ainda bem que amanhã é feriado, eu não vou fazendo nada. Se alguém me chamar pra fazer alguma coisa amanhã, eu vou andar tomando água. Nossa, não. Amanhã, meu pai chega assim. Ah, amanhã é feriado, meu filho. É... Mas amanhã é sábado, Gabs. Não, amanhã é sábado. Ué! Eu vou fingir. Eu vou fingir que... Acho que aqui fica a sua foto. Caralho, é só... Aê, caralho. É... Gabs. Oi. Feliz dia das crianças. Obrigado, pra você também. Ah, por isso que tá todo mundo trocando as fotos das crianças. Sim, é verdade. Nossa, mano... Ah, o Gabs. O Gabs, sabe o que deu dó, velho? Quando a gente foi lá tomar... Foi comer e tomar as brejinhas lá, a caipirinha. Mano... O Guru Wen, velho, ele não bebia, obviamente, que ele é de menor. Nossa. Mano... O foda foi que tipo, quando a gente chegou, ela tinha fechado, velho. Aí... A moça pegou água do filtro, mano. A garçã, a garçã, tipo, foi muito gente boa. Pegou água do filtro pra ele, velho. Mano... Pra ele beber, velho. Aí, tipo, a gente comentando lá, tipo... Ah, as histórias de bebida lá. Lá do Granada Kappa. Mano... Eu sou daquele que fica louco se eu tomar todinho sem chacoalhar, velho. Que a gente começou... A gente começou a rir que nem o retardado. Jesus. E, mano... A gente foi o que encerrou aquele... O expediente lá do lugar, velho. A gente foi o que encerrou, velho. Praticamente. Queria ter ido, mas não tinha como mesmo, né? Dá tempo nem fudendo, tá ligado? Nossa... A gente... A gente foi correndo e ainda... Nossa, chegamos bem em cima ainda da hora. Obrigado, né, João. Imagina... O lugar é perto do... Da... Do metrô lá? Era perto. O Rashiro disse que era perto. Perto o caramba! A gente teve que andar umas... Umas quadras ainda. Umas quatro quadras pra chegar nesse lugar. Meu Deus. A Rashiro falou que era do lado. Beleza. Vai dar tempo, né? Ô... Só que não. Pode perguntar pro Silvio, pessoal, pra gente. Não, não. Tem gente que foi direto. Eu pedi pro Shilu te avisar, tá? Falar, ó... A Tata conseguiu embarcar. Não sei se ele conseguiu avisar. Se vocês já tinham saído, não sei. Não... Não tem mensagem no Shilu no meu WhatsApp, não. Ah, então... Vocês já tinham saído, João. Vocês já tinham saído. Ah. Valeu, João. Como que deu essas coca aí? Mano, é só você assistir a LivesGade. Como que deu essas coca? Só você assistir a LivesGade, aí você vai ganhar. Menos moedas. Você pode usar pra doar as coquinhas, meu querido. Podia ter Moji, né, mano? Vamos doar Moji. Eu acho mais legal, velho. Nossa, Moji. Da Mojizão. Mojizão. Nossa, Mojizão. Legal, mano. Mojizão tem Mojito assim, né? Ah, mas... Foi o que eu gostei. É o que eu falei, cara. Vai ser uma vez... Ano que vem, Caju. Se você conseguir de novo... Me traz mais uma pitulinha dessa. Ah, eu trago. Não... É porque era uma pitulinha. Era uma garrafinha pequena. É... Eu até fico feliz que o Caju me deu uma... Uma garrafinha pequena dessa. Não fui eu, caralho. Que é... Ação... Não fui eu. O quê? Entendi. Entendi. Que? Foi... Eu acho que é... É zoeira lá na casa do Maupel lá. Vou postar no meu canal. Segue lá, Ciro Games. Vou lá, mano. Ciro Games. Ciro Games. Ciro Games. Ciro Games. É muito foda, velho. Eu achei... Eu não gostei da tora. Não. O ator eu achei meio estranho. Mas os visuais do filme tá foda. Eu gostei da caverna. Gostei que tem o Iago. Eu achei incrível, mano. Ah, o Gabs não... O Gabs não fala mais, não, que... A Disney não pegou tal coisa pra fazer live action. Porque só você falar, o Aladdin virou no dia seguinte. É. A gente comentou na live. Ah, mas o live action do Aladdin foi anunciado. Já tem ator. Só não tem mais nada. Trailer. Tipo, aí no dia seguinte lança o trailer. Aí eu... Ah, atendi. Obrigado, Caju, pela garrafinha de refri. Mano, a garrafinha de refri do Caju salvou o rolê. Eu tinha os BK na bolsa, velho. Falei, mano. Eu odeio comer lanche seco, velho. As garrafinhas do Caju ajudou. Molhou o refri... Molhou o sanduíche, né? Botou o sanduíche no... Grande tráfico de BK, velho. Melhor coisa. Oh, mas na real... O do Gabs tava bem feitinho. O meu tava... Parecia que acidentou, velho. Mas o seu tava bom porque o seu tinha mais molho. O meu tava mais seco. O... O do Gabs era... Era a propaganda. O do... Como era a realidade. Mas eu prefiro um que... Pô, mas não. Mas o meu tinha recheio. É, eu prefiro um que é feio, mas tem recheio, do que um que é bonito e não tem porra nenhuma. Ó, profundo, hein? O Big King tava... O Big King tava penchadão, velho. Delícia, velho. Mas eu vou te falar que eu preferia ter traficado o Whopper, velho. Que tiraram. Como que esse cachorro tá vivo, velho? Tem um cachorro no meio dessa areia, velho. Como? Entendi. Deveria ter morrido, tadinho. Tem um cachorro dentro da areia, né? É, mano. Cê drena toda essa areia, esse esterco aqui, velho. Tem um cachorro no meio. Entendi. Enfim, continuando com isso aí. Então... Eu... 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 Eu sou alto, pessoalmente. Mas eu sou bem médio. Na verdade, eu me senti baixinho perto do... O caju é do nosso tamanho, praticamente. O caju é do nosso tamanho. 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 Mas acho que o caju é do meu tamanho. Não, o Guinness é maior, velho. O silver é gigante, velho. Meu Deus. Agora da galera, assim, dos outros brothers, o Guinness é o maior. O Guinness acho que é o maior. O silver também é gigante de tamanho. O Puma emagreceu, TG. O Puma emagreceu muito. O Brothers é baixinho, mano. Eu adoro... É muito da hora abraçar o Brothers, velho. Ele, tipo, é aqui, mano. É muito... Você viu as fotos? Vi, eu acho que... Ah, ele emagreceu... Ah, mais cedo. As do metrô. As do metrô. Emagreceu bastante, mano. O Puma... O Puma... Na hora que eu encontrei com ele, eu falei pra ele umas 5 vezes. Mano... Você emagreceu muito, velho. Eu tô inconformado. O Puma emagre... Realmente emagreceu muito, velho. Muito, muito. É... É isso que acontece quando tu faz esse vídeo de vizinho. Mas tá pouco, mano. Tá da hora. Tá bom. Você perguntou... Ah, não. Eu não... Eu não acho ruim. Não acho ruim. Mais saudável. Mais bonito. Top, né? Eu até acho que eu fico menos feio nas fotos. Aliás, o Gabs, eu posso perguntar um negócio. Antes da gente ir, você falou... Eu falei que eu ia com uma camisa de residente. Você disse que sabia qual que era, mas não é a que eu fui, não, né? Não, eu achei que era da Piticas lá. É... Eu sou intuito. Falando em Piticas, tinha Piticas lá dentro, velho. Mano... É, o Gabs foi trabalhar lá. É, eu fiquei puto. Eu só vi a camisa da Piticas. Chegou uma hora que eu falei, mano, eu só vejo camisa da Piticas, velho. Me ajuda, cara. Teve comida boa lá na BGS? Se teve, eu não sei. Porque eu não comprei, não, velho. 500 reais, velho. Olha... Olha, teve uma parada só que eu comprei na BGS pra comer, porque a gente tava com um pouco de fome e tal. Que foi uma pipoca do Cinemark. Você disse pipoca. A gente comprou aquela pipoca doce de chocolatezinho lá, mano. É bem gostosa, cara. Você disse piroca. Aí o Zeran pegou uma fantinha do Guaraná e eu peguei uma água. Pô, era um baldão do Homem-Formiga, velho. Era o último que tinha, mano. A gente passou... A gente passou por uns dois carrinhos pra achar, velho. Foi bem... Eu acho que esse balde tá fácil, inclusive. Porque eu fiquei de mostrar, mano. É, mas tava gostoso. Eu só comprei porque eu tava com fome mesmo. Eu... Eu queria pegar o balde... Eu queria pegar o balde do Homem-Aranha, mas só que virou pó. Esse aqui foi no lançamento do Deadpool 2. Olha que monstro, velho. Mas sim, tem um Soniczinho na cabeça do Deadpool porque é bacon, velho. Ai, cacete! Isso! Você parece eu que quando fiquei brincando com o balde depois. É, isso aqui é pro balde. Não, quebrei o balde. O balde talvez quase tenha me quebrado, mas... Você chutou o balde. Você chutou o balde. Você chutou o balde. Não, não chutou o balde, não. Fazer desir. Retrou, cara. Ah, mas a... Mas a... Não encontramos o Retro. É, nem o Velberão. Eu queria ter encontrado o Velberão, mas não foi esse ano. Velberão, eu queria muito ter encontrado ele mesmo. Ai... Eu queria ter jogado o Red 2 também. Hashtag set for life, mano. A gente viu o Janjão lá, mano. Nossa, um cara ele bonzinho o Janjão, velho. Até me assustei. Falei, mano, o que ele tá fazendo aqui, velho? Era o Janjão, velho. Era a cópia do Janjão, mano. Comendo lá na mesa. A gente ainda falou, tá comendo na BGS, é burguês. É o Janjão. O Janjão. Nossa, tá louco lá. O BGS cai pra caralho, velho. Muito caro a comida de lava. É por isso que a gente trafica BK. Mano, a gente paga 15 conto em 2 sanduba. Na BGS não sai nada acima de 23, velho. Em um coisa só. É. Só que a gente... Ó, convenhamos que a gente não pegou o Wooper, né? Porque tinha acabado, a gente pegou o... É, teve o Whopper, mano. Ah, não. O Whopper eles tiraram da lista de sanduíches de... Daqueles de 15. Ele entrou o Big King no lugar. Triste, né? Porque o... É. Mas ano passado, eu, o Gabs e o Hashiro, a gente traficou o Whopper, velho. E o Whopper, ele é bem maior, né? O Whopper é enorme, velho. Nossa, o Whopper é muito maior, é bem mais recheado. Não que o Big King não tá, velho. Ele tá, mas só que... É, ele é... É, ele é... Pra mim, o Big King, ele é o Big Mac. É, uma versão pobre do Big Mac. Basicamente, uma versão tentando ser um Big Mac. É, mas mais barato. É, barato. Bem mais barato. Caraca, essa fase é muito grande, velho. Mas eu gosto dela. Acho que o ambiente dela é uma da hora. GG. Um cachorro dirigindo um carrinho pra derrotar um banheiro, uma cabine. Da hora. Eu já aviso pro pessoal do chat que isso não aguentou até o final da live, mano. Me perdoe. Eu tô muito surpreso. Não, velho. Provavelmente vai sair hoje. Mas eu queria muito saber como é que foi, velho. Ah, eu vou até deitar um pouco aqui, mano. Meu flore chega na cama, na real, velho. Eu tô muito cansado. Não, velho. GG, faz uns planos aí que é da hora, mano. Faz uns planos. Plano maquiavel, velho. Manda uns planos maquiavel. Vou fazer o plano da Claro aqui. Opa. Não pode ser... Não, é vivo. Até porque o vivo é o melhor imperador em São Paulo, esqueci disso. Valeu, vamo mirr. Boa noite, mano. Nossa, quando eu acabar essa live eu vou capotar, mano. Provavelmente em calma, velho. Mas eu vou. Ah, eu vou sair na casa assim que você terminar essa live. Fala. Eu tô nem conseguindo falar, velho. Nossa. Minhas pernas estão doendo, mano. Mas... Nossa. Melhor evento ever, velho. Ah, mano. O meu tênis agora ele tá dando sinais de morte, velho. Foi na... É a última BGS dele, eu acho. O tênis... Saiu uma lasca do tênis do Pumas. É, a sola dele, mano. Dois trechos da sola levantou, então... Eu acho que essa é a última BGS dele. Ele não vai sobreviver até do ano que vem. Não vai sobreviver. Ah, depois eu tenho que mostrar o desenho da... Oxe. Depois eu tenho que mostrar o desenho da Bear pra vocês, mano. Não mate, né? Ah, aquele desenho. Ah, aquele desenho foi legal. Nossa, é não. Foi muito legal aquele desenho. Obrigado aí, Valmir e Daniel. Tamo junto, meus lindos. É nóis, velho. É nóis. É nóis. É nóis. Glória a Deus. Mano, tem tanto osso aqui, velho. Caraaai. Que scary skeleton. Um monte de osso. Obrigado aí, doutor Curtina. Aí, Curtina, você viu o vídeo lá do Crash tubulado, mano? O que você achou, velho? Quem assistiu aí, o que vocês acharam do projeto? O tubulado tá fenomenal, velho. Tá fenomenal, velho. Fenomenal? Eu só falo uma coisa, eu não vi o vídeo porque eu tô muito fodido. Ah, mas nem vi. Depois que eu renderizei, deixei certinho e renderizei, só peguei e postei hoje. Eu não sei mais de nada, velho. Ah, e... Pra quem, se a gente tivesse perguntando quando que eu postar a continuação lá do... Do Castle Crash, eu vou ver quando. O metrô devido. Não, o metrô eu já acabei. Não acabou não. Tem que voltar. Caralho, eu quero osso, cachorro. Para de me dar carne, velho. Ô, bicho. Não. Ai, ai, ai. GG, mano. Ainda bem que amanhã eu não vou fazer porra nenhuma, velho. Dá pra morrer. Peraí, você tá falando amanhã é sábado? Sexta. Então é hoje. Vou falar a real. Eu queria muito fazer os corre lá do japonês que o Rashid chamou, mas mano, a minha carteira eu não posso. Não, não. Eu fui nessa só porque, tipo, eu tava empolgado, mas... Não, eu queria ir nessa, mas não deu pra ver o horário mesmo, mas... Do japonês vai ser... Sua carteira não manda muito, não. Até... Até porque comida japonesa confesso que eu tenho comido com uma certa frequência, então... Sei lá, velho. Hum... Eu iria mais pela companhia. Não sei. Agora que deve ser muito mais fácil. Mas já trouxe Resident 7? Estão perguntando aí. Valeu, Puffy. Meu Deus, cara. Quanta foca. Obrigado, velho. No canal eu preciso trazer. É que o problema é que só tenho no PS4, fica muito ruim de fazer a gravação no Play 4. Em live dá até pra fazer. Mas em vídeo já é um pouquinho mais complicado. Nossa, por... Essa pergunta deve ser já é óbvio. Por que ele fica louco, ó. Por que ele fica muito louco aqui, mano. Mas eu ainda vou perguntar. Gato, você já viu o... 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 Venon? Não, ainda não, mano. O Ven... Ven... Mano, eu não tô... Não tô tendo tempo de ver, não, mano. Quando eu ver, eu falo, mano. Que tá foda. Ah, você tem que ver. É que ele não tá vendo, não, né? É, eu tô vendo. Mano, eu tô muito agoniado pra tu ver, mano. Por causa que, tipo, foi muito foda. Eu vou te dar um spoiler logo. Ah, tô mal. Que é o... Que é o... Que é o... Simbionte entrando na pessoa. Nossa. Acho que se for o que eu vi no trailer, mais ou menos, o mogul vai ser louco. Obrigado, Koshiro. Valeu, mano. Malta vai se coçando aí. Quando o Gabs falar que viu o Venom, Malta vai despejar onda de spoiler, velho. Valeu, mano. É onda de spoiler, meu irmão. Eu vou... Mano, eu vou... Vai ser o Tsunami, velho. É, o Malta... Malta mais spoilers é igual a... Deu ruim. É, mas só que, tipo, a pessoa não viu o filme, eu não spoilo. Eu não spoilo. É. Morte lá no... O negócio do Rassolo? É. Não precisava falar, né? Porque tem gente que lançou aí, Malta. Você também solta os bagulhos solto pra car... Ah, não sabe? Lançou faz tempo, mano. Quem viu, viu. Quem não viu, tem que ver agora. Ah, faz tempo não. Foi uma semana só. É que sei lá, mano. Uma semana? Não. O Despertado da Força faz o quê? Quatro anos que lançou. Ah, tá. Você tá falando do Star Wars. É, o Star Wars. GG. Despertado. Melhor fase do jogo terminada. Vai da Força... Esse ano teve o do Han Solo. Ano passado teve Rogue One. Não, ano passado teve... Muita gente foi mal desse filme do Han Solo. É, ele não nem ficou muito tempo no cinema. Eu assisti, eu gostei. Na real, eu gostei. Eu sou do contra, pau no meu cu. Mas eu gostei. Não, eu ainda tenho curiosidade de assistir o Han Solo. Eu ainda tenho curiosidade de ver o Han Solo. Eu ainda tenho curiosidade de ver o Han Solo. Nossa, parece que eu sou fundindo, velho. Ah, essa foi o Han Solo também. É engraçado o filme do Han Solo é ser o Han Solo. Eu já esperava. Essa eu não entendi mesmo. Não, não. Eu entendi, mas vai ficar invisível. É porque é um filme solo do Han Solo, entendeu? Ah, entendi. Entendi. O Gabs, o Billy de Williams sai nesse filme? Ele nem tá nesse filme. É, mas qual filme? Então eu não queria voltar a algum filme aí, como o Lando. Qual o nome do personagem? Eu acho... Lando Calrissian. É o amigo lá do Han Solo que era o... O Lando. Que era o cara que tinha cidade nas nuvens no episódio 5 lá. Espera aí. Não, ele não tá não. Falou. Valeu aí, Mal. Tão junto. Quando vai ter ponto EZ... Fala o mesmo, né, gente? O cara quer vir aqui e virou? Ah, então eu acho que... Então eu acho que ele vai estar no episódio 9. Nem sei de novidades sobre o episódio 4. Ah, mano, eu não sei. Eu li em algum lugar que o Billy de Williams ia reprisar o papel do... Lando Calrissian. É, ansioso mesmo pro Olho Mais Fantástico, os caras de verdade. Mas o filme... Ah, de filme pra esse ano eu acho que já foi a minha cota já. Eu acho que não deve ter nenhum filme pendente agora. Ano que vem é Star Wars. Só Star Wars a tempo. Ah, peraí. O... Ah, não. Live Action do Rei Leão não é ano que vem, né? Hum. Não, eu acho que é, sim. Acho que é ano que vem. É ano que vem? Eu espero que seja. Eu acho que é. Com a certeza. A galera já tá esperando aí. Ah, eu. Ano que vem tem o Toy Story 4 também. Nossa, ano que vem a gente tá frio. Ah, é verdade. Nossa, mano. Nem falo do Toy Story 4, TG. Eu lembro dos posters. Nossa, aqueles... Mano. Aqueles posters dá uma bad. Mas dá uma bad, fodida. Me lembra um pesadelo que eu tive com o trailer do Toy Story. É fake, sim. É fake? Qual poster? Tem quatro posters. Tem um que é o... O porquinho quebrado. Uhum. Com um monte de moeda. Tem o... Uma parte da asa do Buzz lá no espaço geral. No espaço geral. Aí tá escrito lá o infinito E. É. E o do Woody é o pior. O do Woody é um chapéu no deserto. Escrito adeus vaqueiro. É. Adeus vaqueiro. E tem uma cobra lá. É. Esse daí acho que foi o mais... Pesado, velho. Muito bem feitos. Tô tanto com um monte de gente do cara real, mas não é. É porque juntei só o fato do... Juntei só o fato do... Juntei só o fato do do Buzz ter chorado nas minhas gravações. É, então. Tava especulando que vai... Vai dar ruim, hein. Por quê? Ah, mano. Mas logo o do Buzz. Mas por que o Buzz, velho? Ah, velho. Ah, o dublador do Buzz chorou. Não quer dizer que ele vai morrer, velho. Não. Acho que não vai morrer ninguém. Acho que só vai ser coisa emocionante. Ah. Toy Story. É. Sei lá. Nossa. Toy Story. Versão .tz. Ah, velho. Ia ser engraçado de se ver, velho. Mas o pior é que assim, agora no quarto do filme vai ser com aquela garota agora, né? Porque o Andy já doou os brinquedos. Aparentemente. Não, vai ter o Andy Chipudo, hein. Aparentemente vai ser... Não, aparentemente vai ser uma precoela do... Vai continuar a história do 3. É o que especulam, né? Mas se bem que mudaram todo o roteiro recentemente, então... Talvez mude. Talvez seja depois, né? Ah, vamos esperar pra ver, né? Sei que eu tô ansioso. Se for... É da Pixar, é da Pixar. É da Pixar, claro. Se for pouco que nem o... Nossa, assim... Mano, as incríveis. Mas foi uma maravilha. Nossa, claro que eu... Eu não gostei. Você não gostou, né? Não. Mas por que você tá puto? Ah, não. Eu... 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 Não, não que eu não gostei. Eu só achei nada demais, entendeu? Tchau, tchau.